Nós estamos aqui no cruzamento da rua Floriano Peixoto, que é essa daqui, que vai para a Praça Ferreira ali, a Praça Ferreira está ali atrás, e a Rua São Paulo, que aqui é o prédio do Museu do Ceará, que já foi a Assembleia e tal. Tem uma foto do arquivo dinês de 1934, isso aqui era um banco do Brasil, aí tinha aquela alfaiataria Zucassioli, que eu mostro naquele vídeo de 1920, vou até colocar de novo aqui. Mas o interessante é que nessa esquina aqui, tinha duas bombas de combustível, na época, a frota de 1934, na época, a Fortaleza tinha uma frota de mais ou menos mil carros. Então tinha uma bomba aqui da Standard Oil Company of Brazil, que era americana, que foi quem patrocinou a vinda da Amília Erhard para cá, naquela volta ao mundo que ela quis fazer, acabou morrendo e tal. E atrás, o Partido Nacional Socialista da Alemanha já tinha tomado poder na Alemanha, né? Hitler era o chanceler e tal. E aí tinha uma bomba da Energiza, que era a companhia estatal de petróleo, de gasolina da Alemanha. Então você vê, tinha até o símbolo nazista e tal, aquela assoasca. Então, bem interessante, aqui nesse quarteirão aqui, ó, 1934. Bom dia! E hoje a gente vai ver essa foto do arquivo Nires, que é uma verdadeira cápsula do tempo, uma verdadeira relíquia, que é uma foto de Fortaleza, desse cruzamento específico das ruas Floriano Peixoto e São Paulo em 1934. Eu vou fazer aquela mesma coisa que eu fiz com as fotos da Amília Erhard, com as fotos do Robert Platt. A gente vai dissecar essa foto nessa verdadeira cápsula do tempo para que a gente possa entender o que estava acontecendo, ver alguns detalhes que às vezes passam despercebidos. Então vamos ver que o vídeo de hoje está bem especial. No final eu vou colocar também aquele vídeo de 1920, um trecho daquele vídeo de 1920, em que a gente vai mostrar justamente a cidade, esse cruzamento em 1920 como era. Vamos lá! Outra coisa também é que ali atrás tinha um prédio da Intendência. A Intendência era como se fosse a Prefeitura Municipal. Foi demolida depois. Então a gente ainda vê nessa foto de 1934 o prédio da Intendência Municipal aqui. Tinha um relógio, disse que era bem bonito esse prédio. O que eu acho interessante também é ver a roupa do pessoal, a roupa da época, né? A moda da época, que era uma moda ainda mais ou menos na década de 1920 e tal. A gente vê isso aqui, bem legal, né? E olha que interessante essa foto do arquivo Unirês de 1934. Então, mais uma vez, a gente consegue, assim como eu fiz com aquela foto da Amelia Earhart, com as fotos do Robert Platt. Então, vamos estudar essa foto aqui, que eu acho muito interessante. Então, aqui é o cruzamento da Floriano Peixoto com a São Paulo. Então, nesse cruzamento aqui, havia um banco do Brasil. A gente vê aqui a alfaiataria Zucca Ascioli. E a gente consegue ver essa alfaiataria Zucca Ascioli naquele vídeo de 1920. Eu vou até colocar aí depois aquele vídeo de 1920 para a gente ver novamente, inclusive dentro da alfaiataria Zucca Ascioli. Aqui é a Casa Veneza. Essa Casa Veneza era de um comerciante italiano. E nessa época, depois, na Segunda Guerra Mundial, em 1941, ela foi até incendiada, porque o pessoal tinha essa confusão com os italianos e com os japoneses, né? Aqui o bonde. A gente consegue ver o bonde na Floriano Peixoto. O bonde já elétrico aqui, o bonde com direção ao outeiro. A gente vê a moda do pessoal na época, como eles se vestiam, esses palitosos de linho branco e tal. As mulheres, como se vestiam. Aqui o Banco do Brasil, né? A gente vê aqui a iluminação ainda a gás, remanescentes da iluminação a gás aqui de Fortaleza. Você vê que não tinha fios trazendo para essa iluminação a gás. O gasômetro, já fiz inclusive um episódio sobre o gasômetro. Ele ficava ali onde é de fronte à Santa Casa. E aqui o prédio da Intendência Municipal, que era a antiga prefeitura. Havia um relógio nessa região aqui, um prédio bem bonito, e foi demolido depois esse prédio da Intendência Municipal. Naquela região, depois do prédio da Intendência, havia a Praça do Ferreira, né? E aqui a gente vê, ó. Aqui na época chamava Praça Capistrano de Abreu. Aqui é o prédio de hoje do Museu do Ceará, na esquina da Rua São Paulo. Essa aqui seria a Rua São Paulo. E aqui a Floriano Peixoto, né? E bem na esquina, a gente tem nas duas esquinas, ó. Uma bomba aqui da Standard Oil Company, a Brasil, que era americana. Então, essa bomba de combustível aqui. E na outra esquina, a gente tem da Energiza, que era uma empresa alemã. Então, você vê, em 1934, né? O Partido Nacional Socialista, ele tinha tomado poder na Alemanha. Adolf Hitler era o chanceler, o presidente e tal. E aí, a gente tinha aqui o símbolo, a suástica, né? O símbolo nazista, que era o símbolo da Alemanha na época. E a gente vê, mais uma vez, também, o pessoal da Guarda Municipal aqui, os chapéus que eram utilizados, né? Provavelmente, essa daqui é uma pessoa de uma classe social mais baixa e tal. As crianças aqui. E aqui, a mulher de uma classe social mais alta. Você vê a diferença da vestimenta, né? Então, essa foto é uma verdadeira cápsula do tempo e faz a gente perceber. E aqui, ó, a fiação já era uma fiação, já estava começando a parte elétrica, né? Então, a fiação já era um pouco mais complicada. Muitos fios, né? Muitas coisas, assim como a gente tem hoje. Essa fiação aparente, uma fiação que, na minha opinião, é muito feia, pra falar a verdade, né? A fiação subterrânea seria uma coisa bem mais tranquila, bem mais bonita. Então, a gente consegue ver essa foto. E eu acho ela sensacional, uma verdadeira cápsula do tempo do arquivo NIRES. Que a gente consegue ver todos esses detalhes das bombas de combustível, do bonde e tal. Era o bonde número 78 aqui em direção ao Alteiro, né? Ao Faiatari Azul Cacioli, o prédio da Intendência Municipal aqui atrás. Então, eu acho bem interessante essa foto. E a gente consegue também ver esse filme de 1920. Eu já fiz dois episódios, inclusive, com esse vídeo colorizado. Vou colocar, deixar o link aí na descrição. O vídeo completo de Fortaleza na década de 1920. E esse vídeo, ele mostra mais ou menos essa mesma região também. A gente sai da Praça do Ferreira, em direção à região do Passeio Público. Justamente pela Rua Floriano Peixoto. E a gente consegue ver, identificar o prédio, hoje, do Museu do Ceará, que está nessa esquina aí, à nossa direita. E à nossa esquerda, na Rua Floriano Peixoto, a gente vai conseguir ver o prédio da Casa Veneza, da Alfaiataria Azul Cacioli, os postes da iluminação a gás. Inclusive, nós vamos adentrar a Alfaiataria Azul Cacioli, para que a gente possa ver como era a moda da época, em 1920, e ver as pessoas da época também. Esse vídeo completo, vou deixar o link aí na descrição. Então é isso, vou colocar mais uma vez a foto aí de 1934, depois um vídeo de 2021. Se você gostou do conteúdo desse canal, se inscreva, dá o like nesse vídeo, divulga para os seus amigos. E é isso, aproveite a sua cidade, até domingo que vem. Vamos lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho